Agora uma matéria de dar água na boca e é claro, em alto estilo. Hoje eu vou te mostrar um pouco do restaurante Charpentier, o restaurante aqui do Hotel Frontenac. Mas fazendo parte do restaurante, tem o bar, o Bar Brams, eu estou aqui tomando um coquetel preparado pelo Alex, em companhia do Mestre e o seu Oswaldo. Tudo bem, seu Oswaldo? Tudo bem, foi um grande prazer recebê-la aqui. Nós estamos aqui no bar e depois vamos te mostrar o restaurante. Onde nós vamos fazer o Steak Djana e alguns pratos tradicionais de restaurante do Brasil. Bom, nós já entramos aqui no restaurante e eu estou aqui com o seu Oswaldo. Seu Oswaldo, o restaurante, além de ser muito bonito, ele foi premiado pela Veja agora em 2006 como o melhor restaurante de Campos do Jordão, não é isso? Pois é, por esse fato aumentou a nossa responsabilidade e nós esperamos responder, corresponder a esse diploma. Daí eu vou fazer aqui o Steak Djana, que é um bicho que já tem mais de 50 anos no Brasil. Em São Paulo eu aprendi com um estrangeiro fazer este bicho. Então, bom, ele vai preparando e eu vou conversando com o senhor. É um bicho muito simples, é um belo do filharninho, feito a platinha. A platinha quer dizer que é um bicho batido, não? Um bicho fininho. Então, primeiro eu ponho uma bolinha de manteiga. Vamos untar a frigideira. Então, aqui nós estamos fazendo o Steak Djana. Um pouquinho de manteiga, só para não queimar. Deixar bronzear de um lado sem mexer, porque se mexer, a junta água. Então, eu acho que para ficar um bicho bonito, que pegue cor, não pode mexer muito. Então, aqui está, você viu que já pegou cor desse lado. Agora nós vamos frambá-lo com conhaque de boa qualidade. Eu preciso sair de perto? Não, não. A gente tem o cuidado. Cuidado para não te queimar e nem queimar o meu bigode, né? Além disso tudo, você lançou um livro, né? É, eu lancei um livro que chama Bastidores da Gastronomia. Já está nos últimos livros, acho que faltam exemplares. E agora eu vou dar prosseguimento fazendo um DVD. Agora a gente põe o champignon primeiro, que é o que demora mais para pegar cor. Sr. Osado, o senhor também é maratonista, não é isso? Sou maratonista e corro também provas curtas, tipo 10 quilômetros e 21 quilômetros. A propósito, eu ganhei a meia maratona de São Paulo, ganhei as últimas quatro corridas em Santos, 10 quilômetros. Eu estou com 76 anos e comecei a correr aos 54. Então agora vamos pôr a cebola para pegar a cor. E vou acrescentar este molho demigracie. Molho demigracie. E depois ele acompanha o arroz, arroz e batata soterra. As sugestões do Métri para a sobremesa são Crepe Suzette e Banana Power. Que tu me amais encore, serait-ce possible alors? Serait-ce possible alors? Mais qui est-ce qui m'a dit que toujours tu me amais? Je ne me souviens plus, c'était tard dans la nuit. J'entends encore la foi, mais je ne vois plus les traits. Il vous aime, c'est secret, lui dites pas que je vous l'ai dit. Tu vois, quelqu'un m'a dit que tu me amais encore. Mais ton...